Nesse vídeo eu vou te dar a dica mais valiosa que você vai ver no YouTube inteiro Sobre controle de peso Eu não tô de brincadeira, não tô de sacanagem, fica aí Que se você seguir essa dica Eu tenho certeza que você vai conseguir pelo menos controlar o seu peso E evitar com que você ganhe mais peso na sua dieta Um estudo bem interessante que saiu recentemente sobre fazer lanchinhos e snacks entre as refeições Descobriu que as gerações pós anos 90 São 5 vezes mais propícias em fazerem esses lanchinhos Entre almoço e janta, entre café da manhã e almoço Mesmo que você seja de gerações anteriores aos anos 90 Muito provavelmente você caiu nesse sistema de snacks Que a gente faz hoje em dia, muito tradicionalmente E hoje você vai entender o porquê fazer esses lanchinhos entre as refeições Principalmente quando você está comendo nervoso, nervosa ou estressado ou estressada Seja o fator número 1 de sua dieta não estar funcionando De você não estar conseguindo controlar o peso De você estar ganhando peso E eu vou te explicar cientificamente com todos os estudos aqui Linkados na descrição o porquê Olha, se você quer levar uma mensagem desse vídeo que eu vou te falar hoje É a seguinte Não faça boquinhas quando você está estressado É a pior coisa que você pode fazer pra sua dieta O interessante desse estudo que eu citei no começo do vídeo É que as pessoas dessa geração, 90 pra frente Tendem a comer quando estão estressadas muito mais Do que as gerações anteriores Você sabe, quando a gente está estressado, triste Passou um dia super complicado Todo mundo é humano, certo? A gente volta ao trabalho com aquela cara de bosta É natural que a gente procure uma pancada de dopamina Que normalmente a gente consegue pela comida Principalmente das comidas com um pouquinho mais de açúcar Que tem uma resposta dopamínica maior Agora vamos entender o que acontece quando você faz essa boquinha fisiologicamente Quando está estressado Cada bobeirinha que você coloca na sua boca Seja ela considerada saudável ou não por você ou por cientistas Você vai ter um certo pico de insulina Vai ter uma resposta insulínica Porque assim que você absorve esse alimento que você está comendo A insulina é um hormônio absortivo O problema é que existe um outro hormônio chamado glucagon Que é o oposto da insulina E toda hora que a insulina sobe O glucagon desce Ele é inversamente proporcional à insulina Enquanto a insulina é um hormônio de absorção Que a gente abre as células e absorve o que ingere O glucagon já é um hormônio que libera a energia dos tecidos Ou seja, a gente tira a energia da nossa banha ali estocada E queima como energia, certo? Então a gente quer mais glucagon Principalmente se o seu objetivo é perder gordura Agora pensa comigo Se você faz essa boquinha Que seja ela qualquer alimento que você esteja ingerindo E tem esse estímulo de insulina a todo momento Você nunca vai dar tempo pro glucagon agir de forma efetiva Mas eu quero focar mais na parte do estresse e essas boquinhas Mas antes de entrar na parte do estresse Se você for fazer esses tipos de lanchinho Coma seu café da manhã Ou sua janta Ou seu almoço E faça essa boquinha logo depois da sua refeição principal Não deixe esse lanchinho pro meio Entre as refeições principais Porque isso vai fazer com que o seu glucagon impeça De agir Então essa é a dica número 1 Caso você faça a boquinha Arraste ela pra perto do seu almoço Perto da sua refeição principal Agora sobre o cortisol Muita gente fala que o cortisol é o vilão de tudo Ah, a razão de que eu não consigo emagrecer A razão de que eu tô engordando Por conta do meu estresse Da minha vida estressante Que sim, eu entendo muitas vezes A nossa vida pode chegar a um ponto de estresse Bem destruidor Mas preste atenção na fisiologia do cortisol Em termos bem simples Porque afinal o cortisol vai tá te engordando Se você fizer errado Algumas coisas em relação ao timing da sua alimentação Fica aqui comigo que eu te prometo que isso vai fazer sentido E vai te dar uma das melhores Ou a melhor dica Pra sua jornada de emagrecimento e de saúde Então vamos lá pras duas coisas que o cortisol pode fazer com você Número 1 O cortisol ele ativa a lipase lipoproteica O que que significa isso? A lipase lipoproteica ela vai estimular a estocagem de gordura E absolutamente, definitivamente verdade O cortisol vai te engordar Estimulando que você estoque o que você tá comendo Muito mais do que queime o que você está comendo Então sim, definitivamente o cortisol te engorda dessa maneira Se você tá estressado e come Isso vai acontecer Agora, o número 2 é que o cortisol ao mesmo tempo Que tem essa lipase lipoproteica Ele tem um outro tipo de enzima Que vai estimular uma coisa basicamente oposta do que isso Ele estimula a lipase hormônio sensível O que queima gordura Estimula a liberação de gordura do seu corpo Então ao mesmo tempo que o cortisol te engorda Ele te emagrece Então por que que tantas pessoas tem problemas graves De engordar, de aumentar de peso por conta de estresse? Como que isso se explica? Quando a gente tá em estado alimentado Quando você acabou de comer Ou seja, em conjunto com insulina Quando o cortisol está estimulado em conjunto com a insulina Depois de você ter comido Ele vai diminuir aquela função de queima de gordura do cortisol A lipase hormônio sensível vai ser diminuída Da função do cortisol Então presta atenção Na presença de insulina O cortisol vai te engordar Agora O outro lado da moeda e a boa notícia Em ausência de comida Em estado de jejum O cortisol alto vai te emagrecer Através da lipase hormônio sensível A enzima que estimula a estocagem de gordura cai E a enzima que estimula a liberação de gordura Sobe Isso em estado de jejum Você não conhece algumas pessoas que passam por um momento Super difícil na vida delas E de repente perdem um monte de peso E até perdem o apetite Isso é uma coisa muito comum que acontece Por conta do estresse A resposta dessas pessoas é realmente emagrecer Porque elas perdem o apetite O cortisol está ali Desenvolvendo essa lipase hormônio sensível Que vai estimular Vai dar um efeito duplo Na perda de gordura dessas pessoas Não é algo necessariamente para se comemorar É claro que não Isso é super complicado Talvez não seja o melhor exemplo que eu estou dando aqui Mas você já consegue pintar o quadro aí Do que eu estou querendo dizer Isso acontece para uma pessoa que está praticando jejum intermitente Por exemplo Porque o jejum é sim um fator estressante para o corpo Só que como você está na ausência de alimentação Você não está comendo Obviamente durante o seu jejum Eu espero que não né Você está desenvolvendo a lipase hormônio sensível E reduzindo a lipase lipoproteica Que é o que teria te engordado E na realidade não está acontecendo no seu corpo Agora já entendendo que é um grande problema O cortisol junto com a insulina Tem outro fator também O cortisol ele disputa receptores do seu corpo de glicose E faz com que a sua insulina haja de maneira menos eficiente Ou seja, você cria resistência à insulina na presença de cortisol O que isso gera a mais É que você vai precisar de ainda mais insulina Para conseguir compensar e absorver o que você ingeriu Cenário Você está estressado Após trabalho Está com os nervos a flor da pele Resolve fazer um lanchinho Come alguma coisa mais açucarada Ou seja, o pico de insulina vai ser alto Só que não vai ser alto o suficiente Porque você tem resistência à insulina Por estar com cortisol alto e estressado Então o seu pico de insulina vai ser ainda maior O cortisol está alto Ou seja, inibe com que você perca gordura E aumenta a estocagem de gordura Daquilo que você consumiu E algo que já era muito provável De ser transformado em gordura Porque deve ser calórico Quando você está estressado Você procura por comida calórica BOOM Dançou Nessa, se você faz isso Duas, três, quatro vezes por semana Ou todos os dias Você já viu aonde mora o problema Último detalhe sobre o cortisol Ele adora a gordura visceral Que é aquela gordura inchada na região dos órgãos Não aquela molenga pra fora Que costuma ser mais fácil de ser queimada A gordura visceral É a gordura mais perigosa que existe E ela é mais difícil de ser queimada E o cortisol adora se acumular ali Por conta dos receptores de glicose Que estão naquela região E o cortisol vai se direcionar pra aquela área Esse vídeo que eu liquei aqui em cima Vai ajudar você a se controlar um pouquinho mais Nessas situações de estresse E mostrar o porquê Você está ficando tão descontrolado Ou descontrolada Na hora de ter vontade sobre doce Vontade de alguma coisa um pouco mais pesada Vai ajudar bastante Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje E lembre-se Se tiver estressado ou estressada Fecha a geladeira Faça um jejum Vai valer muito mais pra você Porque apesar do estresse Você vai perder um pouquinho de gordura Então você acaba compensando Na felicidade posterior Beleza? Valeu e até a próxima E aí Obrigado.